Quem é você? Sou Lequina Ahn... Olá? Oi! Oi! Olá, espectadores! Brick Presente trazendo pra vocês mais um vídeo E hoje, galera, eu tô aqui no GTA V, na minha ilha! Ahn... É isso aí, galera! Se liga nessa ilha de luxo que eu comprei aqui no GTA V Pois é, galera, eu peguei um empréstimo, tá ligado? E comprei essa ilha aqui, mano Só que o que acontece é que eu não consegui pagar as parcelas do empréstimo Tá dando uma treta do caramba E aí, o que eu tive que fazer, galera? Eu tive que vender essa ilha, né, mano? No caso, eu tô procurando aqui um comprador possível, né? E eu combinei com uma tal de Arlequina pra ela vir aqui hoje, né? Pra gente ir... Ah, parece que ela tá por ali, ó Eita, que carro de bosta é esse? Então, aí eu combinei com ela, ela deve estar chegando... Ali, ela tá chegando ali, ó Eita, a Arlequina é aqui, ó! Tá perdida, Arlequina! E aí, cara? E aí, cara? Olha só que carro... Mas que carro doido é esse? Arlequina! Tem uma escadaria... É pra tu poder ir pras alturas, é? É, pra tu poder ir pras alturas, é? Ai, caraca, Arlequina! Bem, se liga aqui, essa daqui vai ser a ilha É a Ilha Exotic! Ela é uma ilha muito luxuosa Tem vários barcos de helicópteros E tem até uma galera ali fazendo uma festa por agora Ó, chega aqui A ponte é um pouco de difícil acesso, pelo menos, pra voltar Tá vendo que ela tem umas elevações assim? Por isso que eu recomendo você sempre chegar... É, eu recomendo você sempre chegar aqui de carro monstro Porque aí tem... Aquele meu carro poderia passar por aqui? É um monstro gigante! Ah, só se você parasse ali, aproveitava que ali tem escada e, ó Você subia ali e deixava o carro pra trás Olha só Essa aqui é a ilha, tá vendo? Ali tem um barco Ali tem um restaurante e tudo mais Mas depois você... Olha, que isso! É, ela tem casas E você pode... Nossa, tem ponto de ônibus aqui, ó Tem, ponto de ônibus Então, você pode cobrar pelo aluguel das casas E fazer isso aqui como se fosse um resort pra ganhar dinheiro Então, é isso O que você acha? Essa ilha aqui tá avaliada em 5 bilhões de reais O quê? Isso tudo? É, isso tudo, é Você falou... Vou pagar parcelado? Pode, pode pagar parcelado Como dito no anúncio Então, beleza Eu quero... Beleza? Então fechou Trato feito Gostou, né, Arlequina? Trato feito, então A ilha é sua Bate aqui É... Bate aqui É isso, tamo junto Valeu, Arlequina Boa façanha aí na ilha Sei lá Fica... Valeu, eu vou ganhar muito dinheiro aqui Fica bem aí, curte aí Otário, eu mal sabia ela que você é o maior prejuízo, mané Eu perdi muita grana aqui nessa ilha Finalmente agora eu me livrei dessa praga Uhul Eita caramba Salsicha Olha só a salsicha Tem fantasmas atrás da gente Ai caraca Corre, Máquina de Mistério Corre Eita preula Olha isso Eita galera Eu sou o Homem-Aranha E eu tô aqui na Máquina de Mistério Do Scooby-Doo Ai caramba E eu quero chegar na ilha Pra ver se eu consigo pelo menos abastecer Aqui a minha van E esses fantasmas aqui Eles são... É... De... Ilusão Eles não são de verdade não Até o salsicha de mentira ali Tudo roubou, galera Beleza, cheguei finalmente nessa ilha aqui Nossa senhora, hein Que ilha de luxo Ai caramba Quase que a Máquina de Mistério Caiu na água, mano Beleza Eita, eita Aaaaa Ai Não Beleza, bati Olha só como é que tem gente no ponto Ah, olha só Finalmente Cheguei aqui no ponto de ônibus No ponto de ônibus não No abastecimento Opa, tudo bem? Ei, ei, ei Para aí, vamos lá Quem é você? Sou a Máquina Ahn... Olá Oi Oi Você... Você... É... É linda Parabéns A Máquina É, então Nossa senhora Que pitel, hein E aí Tá com o que? Gasolina Diz Diz ou não Lógico que não Então, eu quero aditivada Da melhor que tem Arlequina Aditivada Vila É isso aí Pode colocar Caramba Olha só A Máquina de Mistério Caraca Essa menina Ela é linda E a linda Bota gasolina No carro, velho Eu acho que eu tô apaixonado Ai Vai Para Caramba Ahn... Arlequina, você já botou aí? O combustível? Sim 100 reais Nossa senhora Arlequina Eu pedi só um pouco Ai, eu enchi o tanque Ai, caramba Eu vou aproveitar as belezuras Porque até chegar aqui Você vai Olha só Eu trabalho como fotógrafo Eu não tenho muito dinheiro Não tem como você Dar um miguezinho pra mim Não Não, aqui não tem prazo Não tem nada Tá, toma aqui Toma aqui então o dinheiro É Toma, Arlequina Pronto E Olha só Eu Te acho uma moça Tão Chavosa E tão linda Funkeira, né Então O que você acha Da gente ficar junto Talvez E curtir a vida Hein? Trabalhar juntos Como heróis E tal Ser herói? Também com essa fantasia aí Toda Grudada Nossa Deve ser um pouco ruim É Realmente dá várias assaduras Ai, da vez Eu não tenho isso Olha minhas pernas Ai, tá Viva e leve Solta Então, Arlequina Você curtiu meu carro? Olha só Essa aqui é a máquina de mistério Ah, é do Scooby-Doo? É Olha só Salsista robô E fantasma robôs Tá Arlequina Ai, foi mal Foi mal Eu cansei de ser idiota agora Sério Arlequina Você quer namorar comigo? Eu? Namorar você Que eu acabei de conhecer? É Isso dá azar Então você não quer aceitar? Não Nem ia me quer Não Ai, ai Ai Era só que me tocava Não Agora quer saber? Eu vou me vingar E eu vou ser o aranha preto do mal Dane-se A vida é uma fraude Como eu vou sair daqui nessa droga? Nossa Me aguarde, me aguarde Me aguarde Quem sabe eu consiga comprar isso aí E ficar ricaço Hã? Pera, tem gente lá Alequina e o homem-aranha O que que eles estão fazendo ali? Hã? Hã? Ele tá decorando pra ela? Não 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 Eu não acredito Ela não aceitou Ela levantou Ai, ai, ai Que diria O homem-aranha Eu vou zoar ele Pelo resto da vida Ai, ai, ai Ela aqui Ai, quer saber? Olha só Toma aqui, máquina de mistério Toma aqui, ó Desgraça Toma a ilha Ai, caramba Ai, ai, ai Faz o rolamento Nossa senhora, velho Que fantasma Que isso, uma aranha? Ai, ai, ai Oi, 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 George E aí, cara E aí, machão Tudo bem? Eu tava vazando Destruindo o carro Que que é isso? Ai, eu tava Eu tava tranquilo Eu tô relaxando Nessa ilha aqui, cara De boa, tá ligado? Ficando com umas novinhas Legais Relaxando mesmo De verdade? É Relaxando? Sim Uma Loira Loira Loira? É, uma loira Com cabelo pintado É Uma roupa parecida Com a sua É várias, assim, né? É várias O que que eu tô pegando aqui? Eu sou machão Eu sou demais, cara É Heterotope Irado, né? Você acha que eu não vim, né? Levou um pouco Da letra Na sua Terra Eu vou pular nessa ponte Eu não aguento mais Todo mundo fica me zoando Cara George, para com essa palhaçada Essa moleque otário Toma Toma, George Toma Para com essa palhaçada, cara Você fica zoando geral Mas você mesmo não fica com ninguém Seu sozinho Otário Feio Parece uma banana Ana feia Minha mãe me fez assim É, a sua mãe Eu não vou nem falar nada De onde Mas tu tá pedindo Pra levar George Olha só o que eu vou fazer Com o carro dela George Agora Eu também não tô nem aí George Eu vou virar isso aqui Toma Toma carro Ximbica Bosta de carro Eu acho George Sinceramente Cara Eu sei que você tá me zoando E tal Porque Eu sou sozinho Mas Eu sinceramente Agora eu tô triste Porque eu acho Que eu não vou conseguir Ninguém na minha vida Tchau, George Agora eu vou embora Sem esperanças do amor Ah 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 Eu tenho infarto Que susto Ah Meu Deus do céu Mulher Da onde você surgiu Sua doida Oh cara Você passou bem Na minha frente Eu tava Quem é você Oh Doideira Quem é você Quem sou eu Peraí 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 O que É Sou eu mesmo E você é uma gata Hein Homem-aranha Olha aqui Que eu tenho Eu sou sua fã Deixa eu ver Ah Não Você tem uma tatuagem De aranha Eu achei Demais Caramba Moça Qual Me dá um autógrafo Doi Qual é o seu nome Meu nome é Marlene Ah Marlene Olha só Antes de você chegar Eu achei que eu seria Um fracassado no amor Mas depois que eu te vi Eu acho que foi amor A primeira vista Eu jogo Free Fire Você quer me dar um beijo Ai Eu sempre sonhei com aquele Que você desce de cima De cabeça pra baixo Ah Aquele vai ser difícil agora Vai de frente mesmo Vai Eita O jogo virou Caramba George Marlene Me passa seu telefone É claro Toma aí Passa aqui Beleza Por código QR Vai rapidinho Tranquilo Valeu Marlene Eu vou te ligar A gente vai combinar um chazinho Valeu Beleza Falou Yeah Homem-Aranha é o brabo Finalmente conseguiu sua alma gêmea Inclusive ela tinha uma tatuagem de aranha mano Ela era fã do Homem-Aranha Olha só que coisa incrível Agora eu quero falar isso pro George Pra ver qual vai ser a reação Daquela bananinha pequena George Cadê você cara Ai caramba Vocês estão aparecendo da moita George então Eu Homem-Aranha Brick Park Consegui A minha Novinha Ae George Sério Ela tava ali Olha só o telefone dela aqui O telefone dela aqui É verdade É verdade Me deu uma caganeira aqui Ai 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 É a dança do canguru É a dança do canguru Beleza Valeu Adeus É isso Adeus Alerquina Agora o negócio É Marilene Valeu George Uh 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 flats A